Em 2017, a Organização Mundial da Saúde publicou um documento com estatísticas dos distúrbios psiquiátricos no mundo e revelou um número alarmante de pessoas com transtornos de ansiedade. No total, 264 milhões de pessoas sofrem desse distúrbio. Aqui no Brasil, a ansiedade afeta 18 milhões de pessoas, o que significa 9,3% da população. Vivemos tempos difíceis, nos preocupamos a todo momento com a iminência de coisas que subitamente podem acontecer, um assalto, uma bomba, enfim. Mas quando isso toma uma dimensão desproporcional, é preciso parar e refletir sobre o que está acontecendo, seja no coletivo ou na vida particular. Para essa tarefa difícil, convidamos mais uma vez a psicanalista Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada, Aline, por estar aqui com a gente. Obrigada eu pelo convite. De fato, é uma tarefa um tanto difícil mesmo. Tratar as questões sociais sempre são tarefas difíceis, mas necessárias. É importante que a gente possa estar o tempo todo refletindo sobre o que está acontecendo na sociedade. E a gente colocou aí estatísticas altas. Aline, a ansiedade é uma doença? É uma pergunta bastante difícil de se responder de uma forma objetiva e clara, porque a ansiedade, ela envolve, tem variáveis aí que interferem em relação a leituras que a gente pode fazer. Então, nós podemos pensar, vou partir de um ponto, um primeiro ponto. A ansiedade, um certo nível de ansiedade é normal, faz parte da normalidade. Você, por exemplo, quando vai ter um primeiro encontro com alguém, no momento anterior a esse encontro. Natural, né? É natural. Isso, aquela coisa de ficar com aquele frio na barriga, ansioso por esse momento, pensando em como vai ser o momento. Esse é um nível que dá pra gente dizer que se situa dentro de uma normalidade. Acontece que isso que pode ser normal, também pode ser lido como anormal. Como algo de uma patologia. Porque o que se observa em relação ao manual de psiquiatria, manual de psiquiatria americano, é que o número de patologias aumentou significativamente. Estava vendo as estatísticas, né? Então, quando aumenta as categorias, né? Quando dentro de uma patologia, né? Você vai aumentando as categorias, mais pessoas vão entrando dentro desse guarda-chuva, né? Então, aquilo que há um tempo atrás poderia ser considerado uma normalidade, né? Hoje, entra dentro de alguma categoria, né? Que tá incluído aí em relação à ansiedade. Então, englobou mais, né? É. Englobou mais coisas. Por exemplo, o DSM, né? Que é esse manual, até a história dele também tem um ponto importante aí. Porque ele era utilizado, né? Em tempos passados, pra pesquisas. E hoje, ele é utilizado como um manual pra diagnosticar. Né? Então, você faz um diagnóstico, né? A psiquiatria faz um diagnóstico a partir deste manual. E se comparar o DSM-3, né? Que é de épocas anteriores, ao DSM-5, que é o atual, né? Você comparar os dois livros mesmo, tem um aumento de páginas que é muito importante, né? São mais de 500 páginas a mais atualmente. Então, pra ver, assim, só pra apontar o quanto, né? Aumentou. É amplo, né? Então, esse é um ponto importante, porque muitas vezes se toma aquilo que é de uma normalidade como patológico. Entendi. O outro ponto é em relação até à própria história, dentro da psicanálise, né? Freud, há 100 anos atrás, ele apontava e se dedicou, né? Apontava a questão da neurose de angústia e se dedicou, né? Ao estudo, né? Da angústia, que é um afeto, né? Que diz da subjetividade mesmo, porque ele é próprio da questão do inconsciente, porque não há uma localização, né? De uma certa... você localiza em algum lugar do corpo. Em que ponto que acontece essa angústia. Exatamente. Ou em algo externo. A angústia, ela diz de algo que é bem subjetivo mesmo, né? E esse termo, angústia, né? Nas obras completas de Freud, na versão inglesa, por exemplo, ele, onde estava angústia, que em alemão era angústia, na versão inglesa passou a ser ansiedade. Ah. Então, há algo aí dessa nomenclatura, né? Entendi. Que pode se fazer, né? Uma leitura errada de uma equivalência, ansiedade com angústia. E angústia, que são coisas diferentes. Que são diferentes. Estão articuladas, quero dizer, a ansiedade é como se fosse um... Ela é, né? Não é como se fosse... Ela é um momento anterior à angústia, né? Ela é... Eu ia até perguntar, o que significa realmente ter ansiedade? Então, a ansiedade, ela é aquela pessoa, né? Que, claro, tem a normalidade, como eu estava falando, mas tem uma questão da temporalidade na ansiedade, né? Que também está relacionada com o que a gente vive atualmente, né? Porque a gente corre contra o tempo. E a ansiedade, ela está relacionada à temporalidade, né? Àquilo que antecipadamente... Sofrendo antecipadamente. Exatamente. A pessoa começa, né? A imaginar como, a querer supor, né? E querer saber... Sofrer por antecipação? Como vai ser, o que vai acontecer. Então, por exemplo, numa entrevista de um emprego, né? Aquela pessoa que fica constantemente pensando nisso, né? E isso toma uma dimensão, né? Na ansiedade, quando é um quadro patológico mesmo, de ansiedade, toma uma dimensão que acorda à noite, começa a ter insônia. Tão ansioso que não dorme. Fica com aquele pensamento obsessivo, né? Ou aquela vozinha que vem e diz, não vai dar certo, você não vai conseguir, enfim, vai dar uma palestra, alguma coisa. E aí fica com aquilo de não vai conseguir, né? De uma certa impotência, né? Que traz uma ansiedade muito grande, porque é como se fosse possível controlar aquilo que vai acontecer, né? E aí o sujeito fica a imaginar... Repassando tudo, né? E é um sofrimento. É, um sofrimento. Sofre por antecipação. Esse sofrimento, que é da ansiedade, né? Que é de uma certa... Quando aí tem que se preocupar mesmo com a ansiedade, porque diz de algo de uma ordem mais patológica, né? Ele, quando ele... Entra em crise, numa certa crise mesmo... Crise de ansiedade. Aí a gente pode falar de angústia. Essa é a diferença, né? A ansiedade é como se fosse um sinal, um alerta... Primeiro a ansiedade, depois a angústia. De algo que está começando a se tornar, né? Bastante delicado. Crônico. Porque é uma certa fragilização do desejo, daquilo que mobiliza o sujeito. Que apesar dos empecilhos, apesar das pedras no caminho, ele vai seguir em frente. Quando isso começa a ficar, de certa forma, paralisado, limitado, né? Porque o sujeito com ansiedade, ele começa a organizar a vida dele em função disso. É. Quando, vamos supor, não vai a determinada situação, porque ele sabe que naquela situação ele vai ficar muito ansioso. Então, ele vai organizando e vai limitando a vida dele em função disso. De certa forma, ele fica controlando a ansiedade, que é bom, né? Porque, às vezes, eu achei que a ansiedade fosse uma coisa incontrolável. Então, mas essa tentativa de controle, que é uma tentativa e acaba sendo... Porque ela vai restringindo a vida da pessoa, né? De tão ansiosa que a pessoa é. Você vai restringindo as situações de encontro com outros, as situações, enfim... Aquelas situações que lhe causam mais ansiedade, né? E isso não diminui a tua ansiedade, né? Só restringe, só limita a tua vivência, né? A tua relação com os outros. E quando cai num quadro de angústia, aí realmente é algo que acomete o corpo. O corpo, né? Que é algo que... A pessoa fica doente mesmo, é isso? É, a pessoa começa a ter palpitação, né? Tem aquela sensação de uma eminência de morte, né? Que acha que vai morrer, que o coração fica, né? Dispara ou dormência nas mãos, enfim... Acomete o corpo e a pessoa não consegue colocar em palavras, né? Por isso o Freud coloca que a angústia é um afeto, porque ela afeta o corpo, né? E o sujeito não consegue nomear, né? Chega no consultório e diz, eu sinto uma angústia, eu sinto... né? Vai falando das sensações que tem no corpo, mas não consegue dar um nome pra isso, né? Não consegue dar sentido pra isso. É algo totalmente sem sentido e que paralisa. Não consegue explicar, né? Agora, quais os riscos de uma pessoa ansiosa, que uma pessoa ansiosa corre? É, são os efeitos, né? Que efeitos? Por exemplo, a pessoa que começa a limitar, é o que eu tava falando, né? Limitar a vida. Então, vamos pegar um exemplo. Um adolescente, né? Que a escola programa uma viagem, da turma da escola. E ele, então, quer muito ir com a turma nessa viagem. E quando chega alguns dias anteriores à data da viagem, ele começa a ficar muito ansioso de uma forma, né? Que é o novo também, né? O novo. Tem a coisa do novo. A separação, né? Aquela coisa de voo numa viagem só... que pode ser, né? Vou numa viagem sozinho, não é com a minha família. Como vai ser, né? Como vai ser estar longe? Como vai ser enfrentar o que será que eu vou enfrentar lá, né? E vou estar sozinho, eu e meus amigos. Mas, enfim. Tem toda uma questão aí, pode ter, né? E esse adolescente começa a ficar ansioso, ansioso. E isso o impede de ir. Ele desiste de ir. Por conta da ansiedade. Então, limita a vida, né? Começa a interferir na vida da pessoa, né? Porque é um momento que seria muito construtivo pra ele. Ele deixa de ir. Então, a gente tem aqui um ponto. Quer dizer, ansiedade, acho que todo mundo tem. Tem sempre uma ansiedade do novo, enfim. Agora, quando chega ao ponto de paralisar, é aí que começa realmente o problema, né? Quando começa a limitar a vida da pessoa, ou quando começa a ter efeitos no corpo, né? Porque a pessoa, né? Aquele indivíduo começa a ter a palpitação e, de fato, ele acha que vai morrer e ele tem efeitos no corpo mesmo. O coração dispara mesmo. Não significa que ele tenha um problema no coração. Mas o efeito é esse. Tem essa sensação no corpo, né? Que invade um sentimento mais comum do que a gente imagina, né? Você em casa provavelmente já passou por algum momento de ansiedade. Vou fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta conversando com a psicanalista Aline Padilha Abrantes. O nosso assunto de hoje é a ansiedade. E saindo um pouco da normalidade, né? Porque eu acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade no sentido de algo novo. Você fica naquela expectativa. Agora, tem gente que é muito ansiosa. Como é que a gente classifica a pessoa muito ansiosa, que já está no nível patológico? É como eu estava colocando, né? Não tem assim uma classificação, mas há pontos que você pode observar quando é uma ansiedade que é suportável, né? Que bom, isso seria dentro da normalidade, né? Então, tem o, como coloquei, um encontro com alguém ou um primeiro... Esse é o normal, você ficar ansioso, você pensar, te dar um frio na barriga, te dar uma certa... O anormal é quando começa a sofrer. É isso. Quando começa a tomar uma dimensão que vai tomando conta, né? Da vida mesmo do sujeito. Vai limitando, né? Deixar de fazer coisas... Ele vai deixando de fazer coisas, né? E se relacionar com o outro, enfim. Por conta de uma ansiedade muito grande, né? Aqueles pensamentos obsessivos que não para de imaginar o que vai acontecer. Agora, ansiedade e medo é a mesma coisa? Vocês estão ligados? Tem relação... Tem uma linha tenue aí, né? É. Tem medo de alguma coisa nova. O medo, ele também traz, de certa forma, uma ansiedade, né? Mas o medo, você tem medo de algo que você localiza, né? Vamos supor. Ah, eu tenho medo... Tem medo de montanha-russa. Isso. Tá localizado lá. Tá. Tá localizado lá em algo externo, né? Então, você pode deixar de andar na montanha-russa. Pronto. E seguir em frente com a sua vida dentro daquilo que... Então, você pode, como que eu vou dizer, tirar, né? Você não precisa... Passar por aquilo. Passar por aquilo. Você pode excluir isso, né? Da sua rotina. Agora, a ansiedade... A ansiedade é um controle. Ela é de algo interno. Ela não é externo. O que a pessoa deve fazer para ser menos ansiosa? Ou acabar de vez, quem sabe, com ansiedade. Isso é possível? Olha, o que eu posso dizer em relação à clínica, né? É sim, é possível se chegar a resultados... Uma mudança bastante grande, sim. Resultados bem positivos em relação a quadros, né? Mais patológicos de ansiedade. E, é claro, o principal é quando a pessoa... Porque a ansiedade, ela é algo que é difícil você falar dela, né? Você sente. Você tem aquela situação que te deixa ansioso, mas você, anterior àquela situação acontecer, né? Vamos supor que seja algo que você quer muito que aconteça ou algo que você não quer que aconteça. Enfim, tem a ver com o seu desejo aí. E, nesse momento anterior mesmo, dessa situação, a ansiedade já toma conta, né? Já ela afeta a pessoa. Quando a pessoa pode falar disso, né? Quando ela pode, claro, num trabalho, através da palavra, ela vai podendo dar sentido a isso, ela vai podendo dar nome a essa sensação, localizar daí com o nome, dando um sentido. A partir daí, é possível, né? Fazer todo um trabalho que vai transformando essa ansiedade, né? Por exemplo, quer dizer, se você recebe um paciente, você vai colocando situações. Que momento que você sente que você fica mais ansioso? É esse o trabalho que é feito? Ele mesmo vai falar, né? Ele que vai poder colocar em palavras aquilo que até então está muito difuso, né? Que não consegue situar, não consegue nomear, não consegue simbolizar, né? E aí, a partir do momento que ele consegue simbolizar isso que toma conta do corpo, né? Ele vai poder trabalhar dando outros sentidos, né? E isso vai se dissolvendo. Vai poder ter uma outra posição que não seja ficar paralisado. E é possível, mas assim, é um tratamento, Aline? Você melhora com remédio? Você melhora com tratamento psicológico, psiquiátrico? Não sei, o que precisa fazer para realmente curar a ansiedade ou pelo menos minimizar? A medicação, né? Aí é um ponto bem importante para se pensar, né? Para tomar cuidado. Porque muitas vezes, numa primeira situação de angústia, a pessoa já quer uma medicação, né? Para se livrar disso. Para arrancar aquela angústia. E há situações de ansiedade, como eu disse, que fazem parte da normalidade e que é importante se passar por elas. Viver. É mesmo? É importante você saber fazer alguma coisa com a sua ansiedade quando, claro, ela está num nível que é possível você fazer alguma coisa, né? Agora, quando toma uma dimensão muito forte, né? Numa dimensão de uma crise mesmo, que acomete o sujeito e ele fica realmente, né? Nessa situação de descontrole, que ele não consegue lidar com isso, a medicação pode ajudar. Ok. Claro que a medicação é importante para os casos de sofrimento mesmo, muito agudos e que vai contribuir porque vai dar um certo apaziguamento, né? Vai ajudar no trabalho que é terapêutico, né? Aí entra também o trabalho com relação à palavra, né? No lugar onde, com o, sei lá, se é uma terapia ou com um psicanalista de uma análise, né? Onde vai trabalhar com a questão do desejo do sujeito. O que é possível ele fazer com isso? Quando se situa só na medicação, né? É como se o sujeito fica muito numa posição de quem não se implica com aquilo que ele está sentindo. Como assim? Por exemplo, se alguém chega no consultório, né? E diz, ah, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, que é uma nomenclatura que se utiliza mesmo na psiquiatria. Isso, de certa forma, dá um status de identidade, né? Eu tenho tal coisa. Assumido. Tomo a medicação tal, né? Então, quando o sujeito aí fica só na medicação, quando a pessoa fica só com a medicação, é como se aquilo que é externo, o remédio, vai resolver esse problema meu. E pouco se implica nesse problema, né? Pouco ela vai se questionar sobre por que ela tem isso, né? E tentar tentar tudo a causa disso. O que ela pode fazer com isso? Porque no momento que você se questiona e se implica, né? Quero dizer, se implica porque está se questionando, bom, eu tenho ansiedade, mas qual é a minha ansiedade? Como é? Em que momento ela surge? Por quê? Tem que fazer uma autoanálise, né? Vai trabalhando isso para que ele realmente se implique e aí é possível fazer alguma coisa. Quando você coloca lá na medicação a via de resolver isso que é seu, você... Asteriza a coisa, né? Exatamente. Você se coloca nesse lugar de objeto que é aquilo que é externo e que vai resolver e eu não tenho nada a fazer com isso. Olha, Lini, na verdade, então, a gente não é curado da ansiedade, a gente apenas aprende a controlar. Você pode diminuir o nível, né? Quando uma crise de angústia, né? Isso sim, você no trabalho, né? É um trabalho de autoconhecimento mesmo. É um trabalho de análise, né? Você vai ir trabalhando com a palavra, vai poder trabalhar com os... Que sentidos você vai dando para isso e isso vai tendo efeitos de transformação, né? E faz com que, bom, você tenha um outro jeito de lidar com isso que não lhe cause sofrimento. Que já não seja mais pela via do sofrimento. É um trabalho de autoconhecimento mesmo. Agora, quando você definiu, quer dizer, essas nuances, né? Entre ansiedade, medo, ansiedade, depois angústia e ansiedade num ponto que você confunde com síndrome do pânico. Você fica com pânico. Quer dizer, esse aí já é o auge, né? Quando chega nesse ponto, eu tô querendo saber o seguinte, em que momento a pessoa tem que procurar um profissional? Como é que ela sabe que ela chegou num ponto que realmente ela precisa de ajuda? Quando chega num pânico, aí já é um quadro bem, né? É uma crise mesmo de ansiedade, né? É uma angústia muito grande. É esse domínio do pânico? É a mesma coisa? É, tá dentro desse quadro de angústia que, há 100 anos atrás, né? O Freud trazia como a neurose de angústia, né? E que hoje se tem várias nomenclaturas que entram aí dentro, né? Então, quando, você tava perguntando quando é... Quando que ele tem que procurar o médico mesmo? Começa a prestar atenção pra buscar uma ajuda profissional? De preciso de ajuda. É quando isso começa a interferir na vida dele. Mas chega num estágio de síndrome do pânico, de não querer sair de casa? Quando chega num estágio de síndrome do pânico, até já passou desse momento de buscar uma ajuda. Porque aí o sujeito já está paralisado. Ele já não consegue mais nem sair de casa, né? Em alguns quadros. Ele já tá totalmente tomado, né? Por essa situação que ele não sabe, né? O que fazer, mas ele é totalmente afetado por isso. Aí já é um quadro, né? Muito sério. Então, é importante que, quando começar a perceber, né? Que isso tá interferindo, né? Que essa ansiedade, que você, enfim, não dorme. Acorda, fica pensando o tempo todo. Isso te angustia. Isso tá mudando a sua rotina. Isso tá limitando a sua vida. É hora de procurar ajuda. É hora de buscar uma ajuda. Porque isso vai angustiar, né? A angústia, ela faz parte da vida, né? A gente tem uma certa dose de angústia. Mas quando você começa a ficar muito angustiado com uma coisa, quando aquilo te preocupa. Eu não queria que fosse assim, mas acontece de novo. E todo dia tá acontecendo da mesma forma. E eu não paro de pensar nisso. Aí, é claro que vai buscar uma ajuda. Tem uma angústia. Parece que tá parada alguma coisa, né? Que a gente aí já é também um outro estágio que a gente já aprendeu aqui. Que a angústia já é um estágio avançado da ansiedade. Em relação, só pra gente terminar o programa, que a gente já tá quase no fim. Nós vemos um número muito grande de jovens com ansiedade. Há alguma causa específica? Tem uma geração aí com uma ansiedade exacerbada, na minha opinião. Claro que todo mundo, né? Que todos os jovens ficam, de uma certa forma, ansiosos. Sim. Com o vestibular, com a prova do Enem, né? E outros numa dose maior de ansiedade, né? Que tem uma relação com uma certa questão de uma potência, né? Uma potência fálica, assim, se coloca como impotente diante de uma determinada situação, né? Então, por exemplo, um grande erro que a gente, a sociedade, de uma forma geral, tem, né? Atualmente é considerar a quantidade como qualidade. Sim. Então, se a gente pegar esse exemplo do vestibular, é como se os jovens tivessem que dar conta de toda a quantidade de conteúdo. Sim. Né? Que vai cair na prova e isso traz uma ansiedade muito grande, porque é impossível. É verdade. Dar conta de todo o conteúdo, né? E aí fica numa posição de impotência e se coloca numa posição de impotência em relação ao outro que ele supõe que dá conta de todo o conteúdo. Já começa a sofrer pelos outros. E aí tem essa questão da ansiedade, né? Porque se sente impotente, eu não consigo, né? Eu não consigo controlar o que vai acontecer, eu não consigo dar conta de todo esse conteúdo, né? Abarcar tudo isso e vem essa sensação de impotência, né? E também em relação ao que ele supõe que os pais esperam. E eu espero, né? Que os pais que estejam assistindo esse programa, né? Ouçam aí a dica da doutora Lini, porque realmente, às vezes, esforçar muito a barra pode causar não só ansiedade, como a criança ou o jovem acaba ficando doente. Bom, a gente não tem mais tempo. Doutora Lini, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Obrigada a eu, Silvia, pela troca. Foi muito bom. Nossa opinião livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. Cinco anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.